Porque o preservativo, cada um tem o seu preservativo. Você tem uma camisa que você gosta de usar. Uma malha, uma malha. Vamos supor, uma camiseta. Você compra daquela marca, não compra? Perfeito. Você sabe que ela serve no teu corpo legal. Camisinha é igual. O cara tem que testar as marcas, não tem? O cara tem que testar a marca. Nós temos 300 tipos de camisinha no Brasil. Nós temos as melhores camisinhas do mundo no Brasil. São camisinhas que não têm imperceptíveis. Que é oito vezes mais fina que o teu fio de cabelo. Nós temos a 002, a segunda camisinha mais fina do mundo. A primeira no Japão. Então assim, só não usa quem não quer. Só que você tem que pegar o tamanho certo, a espessura. Nós temos camisinha que não tem látex, látex free. Então assim, homens, por favor, pegue uma marca. Vai lá e treina. Dá uma nota, oito. Troca aquela marca, sozinho em casa, se masturbando. Pega outra marca, treina. Nota nove. Agora pega outra marca. Sensitive, extra fina, sempre. Sensitive, extra fina e de um tamanho certo. Treina aquela marca, tá? Opa, essa aqui é 10. É aquela que é a tua camisinha. Acabou, exato. Mas você descobriu qual é a tua camisinha. E não compra aquela chumbrega barata lá, não. Que não adianta porcaria nenhuma. Aí você vai achar que é uma porcaria ruim de colocar. Vai acabar tirando isso daí depois, né? Você não vai saber que outra. A maioria dos homens não sabe colocar a camisinha. Eles param tudo pra colocar a camisinha, como se tivesse que vestir a camisinha. Não sabe colocar a camisinha. Então o que que acontece? Pede a eleição. E aí se desespera. E aí arranca a camisinha e continua. E tem os hacks, né? Aí tem os hacks da camisinha. Então, por exemplo, assim, deixa perto da cômoda já, já deixa aberta. Velho, não fica dando muito tempo pra colocar. Já deixa prontinha ali, entendeu? Pode ser mais natural. Depois de treinado, você só pega... É a coisa mais simples. E outra, é a tua camisinha. A camisinha que você tá acostumado. É muito legal. Então ensina a colocar. Tem que treinar. Todo homem tem que treinar.